Fala Fiel, tudo bem? Passando aqui para parabenizar o Esporte Clube Corinthians Paulista, 112 anos de muitas glórias, parabéns Corinthians, tamo junto. Fala galera, tô passando aqui para parabenizar Corinthians pelos seus 112 anos de muita história, de títulos, e é uma honra fazer parte dessa equipe. Olá a todos, felicitaciones, parabéns por o cumpleaños, um saludo grande a todos. Parabéns Corinthians, pelos seus 112 anos de história. Feliz aniversário Timão, parabéns. Feliz aniversário Corinthians, é nóis. Fala Fiel, tudo bem? Tô aqui para parabenizar o nosso Coringão por 112 anos de sua história. Para mim é um privilégio poder fazer parte dessa história, uma história tão vitoriosa, onde tantos outros jogadores fizeram história e vão continuar fazendo, e muitos que estão por vir vão fazer também, mas meus parabéns ao corintiano, a todo corintiano, a toda fiel torcida, a todos que fazem ser esse clube grandioso. Então, meus parabéns pelos 112 anos do Corinthians. Vai Corinthians! Parabéns Timão, pelos 112 anos. Vai Corinthians! Parabéns Timão, pelos 112 anos. Parabéns Timão, 112 anos de história. Vitórias! Vai Corinthians! Vai Corinthians! A galera nova do futsal principal e da categoria de base, a gente está aqui para parabenizar esse clube maravilhoso por 112 anos, dizer que é um privilégio e orgulho enorme vestir essa camisa e que a gente vai estar sempre lutando pelo Corinthians. Tamo junto e vai Corinthians! Aqui é a Rafaela, atleta de boxe e MMA do Corinthians, estamos aqui todos presentes para parabenizar o Corinthians pelos 112 anos. Um, dois, três, 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 três Obrigado.